Música Que a paz esteja aqui É um culto de agradecimento É um culto ao qual estamos Expressando a nossa gratidão a Deus Porque muitas das vezes é difícil Completar uma data de aniversário Do jeito que a gente quer As vezes rompemos essa data Em uma situação que nós não queríamos estar Mas eu sei que não está na pior E Deus Ele se agrada Quando nós tiramos um período Pouco que seja Até mesmo que você passou o ano todo Mourmurando Mas você tirou um dia para agradecer a dele Ele vai ficar feliz com você Eu quero expressar algo de Deus Na Bíblia Sagrada No livro de Gênesis Capítulo 1, versículo 1 Que diz assim Deus age a luz e ouve luz E criou Deus também a luz Era boa E fez separação entre a luz e as trevas Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite Houve tarde e manhã Houve tarde e manhã O primeiro dia E disse-lhe Deus Liga Haja Firmamento no meio das águas E se separem entre águas e águas Diga amém Amém Livro de Gênesis Nós ouvimos falar Sobre a criação de Deus Aonde Deus Agora se coloca Em um lugar de um Pra fazer uma obra de arte Ele está com um projeto Sem forma Vazia Então Deus quer fazer algo bonito Deus quer preencher esse vazio que havia na terra E a primeira coisa que Deus Cria Foi a luz Porque a terra estava vazia E na terra havia trevas E Deus primeiro criou a luz sobre a terra Porque a luz Ela ia trazer um esclarecimento Do que havia na terra A terra estava em trevas O propósito de Deus em querer trazer a luz É porque Deus queria mostrar Que na terra havia trevas Muitas das vezes Deus quer fazer uma criação na minha e na sua vida Porque a terra é de trevas Mas Ele quer colocar a luz E essa luz vai mostrar O que está em treva Ou seja As coisas que não são do agrado dEle Então Deus vai querer colocar a luz Na vida de uma pessoa que está em treva Porque a Bíblia fala que nós estávamos na treva E hoje estamos na luz E quando eu vejo o capítulo primeiro No princípio que o Deus O céu e a terra Eu posso imaginar que Deus É um Deus que gosta de criar coisa nova Ele gosta de fazer Coisas diferentes E eu estando nesse culto de agradecimento Irmão Eu posso ser ignorante Pregar isso Mas tem palavras que tem direções nessa noite Neste lugar Amém Tem pessoas que estão vivendo um momento Até mesmo de trevas Essa pessoa até mesmo está vivendo um momento Se sentindo vazio E Deus me trouxe aqui Com esta simples palavra Dizendo que eu quero Colocar uma luz sobre este caminho Para você Salmos capítulo 119 Versículo 105 Diz que lâmpada para os meus pés É a sua palavra Deus criou a luz Com a sua palavra E o que eu acho mais lindo É que Deus agora Ele se encanta em querer separar A treva E a luz Por que irmão? Para não haver mistura Para não haver confusão Porque o abismo Já estava sobre as trevas Mas o que me deixa mais Inspirado E o que me dá mais esperança É que a Bíblia fala Que ainda havia espírito No meio das trevas Bailando Sobre As águas Deus está dizendo Para você Muitas das vezes Você pode se sentir Nesse momento de trevas Nesse momento vazio Mas ele diz Que ainda há espírito Bailando sobre a terra Ainda há um jeito De mudar o quadro Dessa terra Que a terra Que eu estou me referindo São nós E o espírito Estava sobre as águas Bailando Mas a terra Estava em Trevas Aí eu fico imaginando O que Deus Pensou naquele momento Olhando para a terra Em trevas Olhando para a terra Em uma maior escuridão Porque se tivesse Pessoas ali Habitantes Tivesse pessoas ali Que estivesse morando ali E essa pessoa Morasse no escuro Ela não teria direção Não teria visão Não saberia Para onde ir Deus então Se proxionou Se precipitou Em fazer primeiro A luz Porque quando ele ia Trazer o homem Sobre a terra Ele ia dizer Assim ó homem A partir de hoje Você vai olhar Tudo aonde você Vai pisar Você vai ver Tudo o que vai acontecer Os seus olhos Vão contemplar Toda a beleza Da terra Porque se deixasse Sem luz E Deus E Deus tivesse feito O homem O homem ia ficar Perdido O homem ia ficar Sem rumo No escuro Ninguém consegue Enxergar nada E muitas das vezes Eu e você Estamos nessa terra Escura E não está vendo Nada Deus está dizendo Para você Hoje assim Eu quero colocar A luz Na tua terra Amém Porque essa luz Vai iluminar O teu caminho Porque com a palavra Deus criou A luz E a luz É baseada Sobre a presença De Deus Que ilumina As nossas vidas Amém Porque o salmista Diz que lâmpada É para os meus pés Lâmpada é pra quê? Pra acender O claro O escuro Lâmpada É para os meus pés Por que tem que ser A lâmpada Nos pés? Porque é os pés Que vão andar É os pés Que vão te levar Aonde você quer ir É os pés Que estão É os pés Que vão ter que estar Clareado Com a palavra De Deus Para que no momento Que a escuridão Vim Você chegue Por essa escuridão E venha iluminar A escuridão Porque a lâmpada Está sobre os seus Pés Aí a Bíblia Me faz lembrar Que quando Samuel Estava dentro Eu vou terminar Irmão Calma Não dá murmuração Não que tem muita carne Ali Ela não vai mandar Ninguém embora Aqui não Sem comer a carne Toda Porque Samuel Quando estava Dentro do templo Lá Servindo a Elir Deus chamou Samuel Antes que a lâmpada Dele se apagasse Se a lâmpada Se a lâmpada Se a lâmpada Tivesse apagado Dentro do templo Será que Samuel Ouvia Deus Porque a lâmpada Representava a presença De Deus Se a presença De Deus Tivesse sumido De dentro do templo Ia ficar Escuro Porque a lâmpada Ela Ela clareava O templo Ela iluminava Para que as pessoas Enxergassem Aonde queria ir Para que o sacerdote Pudesse se deslocar Aonde ele quisesse ir Mas se não tivesse A lâmpada Acesa O sacerdote Não ia Ter como Ir em lugar nenhum Porque estava tudo Escuro Aí Deus Coloca bem Claro Que antes de a lâmpada Se apagar Ele chamou Samuel Deus está dizendo Para mim Se existe ainda Uma lâmpada Na tua vida Mas ela já está Se apagando Meu Deus Existe ainda O espírito Que baila Sobre as nossas trevas Que eu posso dizer Pecados Ou falhas Ou erro E Deus está dizendo Que o espírito Ainda baila Sobre essa terra Porque ele quer Liberar uma palavra De luz Porque assim como O sacerdote Ele tem que estar Preparado Todo momento Prestando atenção No altar Para que o fogo Não se apague É assim que Deus Quer fazer comigo E com você Dá vigilância Sabedoria E prudência Para quando ver Que a lenha Está se apagando Para quando ver Que o fogo Está se apagando Você vai lá E vai colocar mais lenha Para poder Declarear o seu caminho E a palavra de Deus Vai te levando Pelas trevas Pelos caminhos escuros E você vai começar A ver As coisas que Deus Quer te mostrar Amém Jesus Jesus estava saindo Da cidade Ele saiu correndo Porque ele seria Afredejado Aí o discípulo Questionou Por que nós não voltamos Agora Ele diz Nós não podemos voltar Agora Porque estava De noite Ele diz A gente temos que andar De dia Porque de dia Vamos ver Porque de noite É escuro Você pode Tropeçar E não ver Deus está querendo Clarear a sua vida Hoje Fique de pé comigo Deus está dizendo Para mim Que tem pessoas aqui Que estão fracas Na fé Eu quero que você Coloque a mão no seu coração Eu não vou olhar não Para você não se sentir Envergonhado Eu vou pôr a mão na minha Para que eu não venha Cair nesse erro também Tá bom Eu quero orar com você Nesse lugar Jesus Porque o que o inimigo Queira fazer Da minha vida Na sua vida Ele vai perder Todas as forças Porque há um poder Há uma palavra Poderosa Sobre nossas vidas Dizendo Deus criou a luz E houve luz Na terra Eu quero te dizer Que sobre a circunstância Da tua vida Eu quero te dizer Que sobre a situação Que você está vivendo O meu Deus Ainda tem uma palavra De luz pra você Se você se acha Lá no fundo do poço Tudo escuro Meu Deus Vai te mostrar aquela luz Lá no fundo Lá no fundo do túnel Dizendo Ainda há uma luz Porque no princípio No fundo do túnel da parabéns Deus está falando Eu estou colocando a luz Hoje na tua vida Eu estou clareando Eu estou tirando os seus caminhos Eu estou tirando as escamas Dos seus olhos Pra você perceber Quão grande maldade é Que o inimigo tem contra ti Senhor começa a fortalecer Meus irmãos agora Meu Deus Começa a dar força E vigor Meu Deus A meus irmãos Meu Deus Começa a dar sustento Para que eles não venham Para parar Meu Deus Porque o Senhor Deu continuidade Sobre seis rios O Senhor fez o céu E a terra E tudo E a melas E no sétimo O Senhor descansou Pai eu tenho Uma palavra profética Para os meus irmãos Que te ouvem Depois desse sexto dia Vai haver abundância Vai haver um descanso Na vida dos meus irmãos Mas nessa noite Pai O propósito maior De nós estarmos aqui É para te adorar Te bendizer Através da vida Da nossa amiga Adriana Meu Deus Neste momento Aonde houver fraqueza Entra com fortalecimento Aonde meu Deus O inimigo quinta Escurecher a vida dela Eu te peço Espírito Santo Começa a clarear agora Meu Deus Aonde o Senhor Está entrando Meu Deus Na insegurança Meu Deus Eu te peço Feche essa porta Não deixa que o inimigo Confunda a mente dela Não deixa que o inimigo Pai Leve ela por este caminho Escuro Meu Deus Começa a clarear Os olhos dela Começa a clarear Meu Pai O caminho dela Com a tua palavra Com o teu poder Com a tua unção Para que ela possa ser Meu Deus Uma mulher fora de sério Porque em tudo Que ela fazer Em tudo que ela falar Em tudo onde ela pisar Meu Deus Vai haver sinal do céu Vai haver sinal do ponto Neto Senhor Porque ela tua É escolhida É ungida É separada Do que ela estava Meu Deus Neste momento Como ministro do evangelho Pai Eu oro pela vida da Adriana Eu oro pela tua casa Meu Deus Pelo teu trabalho Senhor Aonde ela tenha exercido A tua profissão Honra a vida daquele lugar Meu Deus Vai lá como hoje agora Ah meu Deus Toda inveja Agora vai cair por terra Meu Deus Toda espírito Meu Deus Dizendo Ai ela não podia ter Ai Que ela nasceu Repreende agora Espírito Santo Em nome de Jesus Meu Deus Vai naquele lugar Ai Arcanjo Nera Characandora Sai Entra naquele lugar Com a espada Desembanhada Se vai cortando Toda maldição Lá viu É É daqueles Calaxórias Ai meu Deus Pemba Macalaxura Aracéia Meu Deus Queimaram a porta dela Com o Pemba Eita Foi ele Meu Deus Vai lá Vai lá Vai Vai Queimando Vai Arrancando Arrancando Dali agora Vai Arrancando Dali agora Vai Arrancando Dali agora Arrancando Meu Deus Queima toda A vizinhança Naquele lugar Meu Deus Porque não há Encantamento Sobre a vida De hoje Meu Deus Não há Petiço Pai Com aqueles Que confiam Com o Senhor Meu Deus Porque ali Ouvimos Ali em cima Daquela homenagem Que aqueles Que confiam No Senhor São como um monte De Senhor Que não se apala Mas permanece Para sempre Porque aquele Que eleva Os olhos Ao monte Porque é de lá Que o céu Sobre o Padre Meu Deus Agora Neste momento Eu refreio No Pai Toda Feitiçaria Toda Meu Deus Marca Maria Ah meu Deus Aquelas pessoas Que tem passado Ali Meu Deus Que tem profetizado Vô Eu quebro Todas as palavras Porque eu tenho Eu tenho autoridade No mundo espiritual Para rever Meu Deus Eu uso A vida dela Agora Abençoando Trazendo Pai Da parte Do Senhor O renovo Do Teu O chacoalhamento Da Tua Da Tua Meu Deus Porque aquilo Que estava parado Vai começar a andar Aquilo Que não falava Vai abrir a boca Aquilo Que é Andaracica Larachóia Teracandoracé Aquilo Que não estava Sentindo Ela vai começar A sentir Meu Deus Meu Deus Porque está Havendo O renovo Sobre a vida Da Adriana Hoje Meu Deus Porque o Senhor Disse para ela Eu estou criando É coisa nova É coisa nova Diz o Senhor Que está vindo Para a Tua vida Está vindo Para a Tua casa Diz o Senhor No princípio Criei eu O céu E a terra E sobre a Tua vida Hoje Eu trago esta palavra Porque eu sou um Deus De criação E eu estou criando Situações de honra Na Tua vida Eu estou criando Situações de honra Para te abençoar Naquele lugar E aqui Na Tua casa Diz o Senhor Meu Deus Pai Santo E poderoso A unção do Senhor Vai começar A te encher agora A fraqueza Que estava querendo Sobre Ti Deus está arrependendo O pensamento De parar De jogar para cima Ai meu Deus Não está vindo ninguém Meu Deus Está difícil Porque está Vindo uma grande Glória Para a minha vida Tu não sabe O que eu tive Que fazer Para te colocar ali Meu Deus Tu não sabe O que eu tive Que mexer Para te colocar ali E agora Que tu está lá Tu vai sair Aonde Eu sou Deus De dupla honra Porque quando o povo De Israel Foi ali levado A cativo Para a Babilônia Eu disse Que o povo Através do profeta A glória Da segunda casa Será maior Do que a primeira Diz o Senhor Há uma glória Da segunda casa Sobre a tua vida Diz o Senhor Por isso que eu te abençoo Com toda sorte De bênção Em nome de Jesus E os irmãos Que estão aqui Com a mão no coração O Espírito O Espírito te visita E coisas pobres Neste lugar Em nome de Jesus Amém Inscreva-se!